O 5º Congresso de Contabilidade do Sul de Minas, realizado em Varginha, terminou hoje e apresentou novidades para a categoria. Cerca de 400 pessoas participaram do 5º Congresso de Contabilidade. O Congresso de Contabilidade do Sul de Minas é realizado pelo Ipeconte, pela FECOM e pelo Sindicato dos Contabilistas. Ele é o maior evento contábil, tributário e empresarial do interior de Minas Gerais. E nós reunimos, durante dois dias, palestrantes de diversas localidades do país. Então, hoje nós podemos dizer que os principais nomes de contabilidade, de tributos, do SPED, eles participaram conosco. Então, é um evento que, durante os dois dias, nós tivemos aí um público de aproximadamente 420 pessoas. E essas pessoas não são somente de Varginha, podemos dizer que mais de 70% delas são de outras localidades. Então, nós temos pessoas de Pouso Alegre, de Lavras, de BH, tivemos palestrantes de Belém, da Paraíba, de Brasília, enfim. Então, é um evento que ele busca trazer o quê? Os principais pontos que nós, contadores, empresários, advogados, estamos passando no dia a dia. O evento aconteceu no Teatro Mestrinho e contou com palestrantes que debateram o tema Os avanços dos fiscos, das organizações e da sociedade. Discutimos a reforma trabalhista, reforma tributária, a questão dos novos projetos do SPED, Nota Fiscal Eletrônica, Bloco K, Reinf, E-Social, enfim. Então, o objetivo desse evento é fazer que, durante dois dias, tanto os profissionais da área contábil como também outros profissionais e empresários possam reciclar os seus conhecimentos através de informações e ideias diferentes também. Obrigado.